Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na manhã de segunda-feira, 19 de agosto de 2019, os colegas de trabalho de Thais notaram sua ausência, o que era incomum, já que ela raramente faltava e sempre avisava com antecedência quando precisava se ausentar. Joselita Alves, diretora da escola onde Thais trabalhava, tentou várias vezes contatá-la por telefone, mas sem sucesso. Preocupada, Joselita contatou a irmã de Thais, que por sua vez ligou para o tio, Márcio Cleide Alves, que também era colega de trabalho da jovem. Márcio, ao receber a notícia, entrou em contato com Lindomar Andrade, tia de Thais, na tentativa de contatá-la. No entanto, Thais também não atendeu as ligações de Lindomar. Diante disso, Lindomar decidiu ir até a casa dela, onde após chamá-la várias vezes sem resposta, decidiu usar a cópia da chave que a mãe de Thais tinha lhe dado. Ao entrar na casa, Lindomar procurou em todos os cômodos, restando apenas o quarto de Thais para averiguar. Ao abrir a porta, deparou-se com a triste cena. A sobrinha estava sem vida, enrolada em um lençol sobre a cama. A polícia militar foi acionada e, a princípio, não foram identificados sinais de arrombamento. Tampouco algo foi levado do imóvel. Diante da necessidade de identificar a causa da morte, os militares optaram por encaminhar Thais para o Hospital Municipal de Bom Jardim. O médico constatou que o corpo apresentava sinais de violência, incluindo a possibilidade de o pescoço estar quebrado. Sendo assim, o corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal de São Luís, que segue um protocolo específico para crimes de feminicídio, incluindo a coleta de materiais debaixo das unhas da vítima e outros materiais genéticos. Segundo o delegado titular, Elson Ramos, da Delegacia Regional de Polícia Civil de Santa Inês, responsável pelo caso, poucas pessoas tinham acesso ao quarto de Thais. Como o imóvel não apresentava sinais de arrombamento e nada havia sido levado, as primeiras suspeitas da polícia indicavam que o autor do homicídio poderia ser alguém do convívio dela. Um vizinho relatou que, por volta de uma hora e trinta ou duas horas da madrugada, ao retornar de uma festa, ouviu gritos de socorro. Contudo, ele ficou receoso de abrir a porta e sair de casa para verificar. Foi apenas ao amanhecer que ele soube da morte de Thais. Diante da premissa de que o autor do homicídio só poderia ser alguém próximo da vítima, a polícia interrogou várias testemunhas e eliminou alguns suspeitos. Contudo, uma série de informações anônimas levou os investigadores a focarem em um rapaz com antecedentes criminais que teria sido avistado nas proximidades da residência de Thais por volta das cinco horas e trinta da manhã do dia do crime. Além disso, no dia seguinte, esse rapaz apresentava diversos arranhões pelo corpo, coincidindo com o fato de que pele humana foi encontrada sob as unhas de Thais. O indivíduo em questão era Daniel Santos Souza, conhecido como filho do pastor ou homem-aranha de 22 anos, filho adotivo do padrasto de Thais. Com base nessas evidências, Daniel tornou-se o principal suspeito do crime e estava sendo procurado pela polícia. Daniel já tinha três passagens pela polícia por furto. Após ser condenado a uma pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, ele estava detido na unidade prisional de Zé Doca desde maio daquele ano, mas conseguiu direito ao regime semiaberto em 2 de agosto. Desde então, a polícia registrou diversos arrombamentos a residências em Bom Jardim, todos coincidindo com sua liberdade. Uma câmera de segurança capturou o momento em que Daniel invadiu uma casa para cometer furto. No final da tarde de 20 de agosto, Thais foi sepultada. Centenas de pessoas se reuniram na entrada de Bom Jardim para aguardar a chegada do corpo e acompanharam emocionadas o cortejo até o cemitério da cidade. Ainda na tarde de 20 de agosto, Daniel foi capturado no povoado Vila Abreu, situado a aproximadamente 5 quilômetros de Bom Jardim. Posteriormente, foi conduzido à delegacia de Santa Inês. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento no homicídio. Porém, ao ser confrontado pela polícia sobre os arranhões em seu corpo, acabou por confessar, relatando com detalhes como o crime ocorreu. Devido ao seu histórico criminal de vários furtos, Daniel possuía habilidades em escalar estruturas para invadir propriedades. Em seu depoimento, ele confessou que escalou poste de energia elétrica, localizada em frente à residência de Thais. Abriu a janela de vidro do quarto dela e invadiu a casa. Thais, ao perceber sua presença, gritou por socorro. Daniel admitiu que decidiu assassiná-la, porque ela havia rejeitado qualquer possibilidade de ter um relacionamento amoroso com ele. É importante ressaltar que, apesar da relação existente entre os pais, Daniel e Thais não compartilhavam nenhum vínculo afetivo e nunca viveram juntos na mesma casa. Daniel segurou Thais pelo braço, impedindo-a de sair. Ela, na tentativa de evitar ser violentada, gritava repetidamente por socorro e se debatia, chegando a arranhar o rosto e o pescoço do agressor. Apesar de ter afirmado que não praticou violência sexual, Daniel teve conjunção carnal e realizou outros atos libidinosos com a vítima, como comprovado posteriormente em exame de DNA. A asfixia mecânica foi determinada como a causa da morte de Thais. Após constatar que a vítima estava sem vida, Daniel a deitou na cama e a cobriu com um lençol, antes de sair pela janela, escalando o poste de energia elétrica para fugir da cena do crime. O Ministério Público do Estado do Maranhão apresentou denúncia contra Daniel pelos seguintes delitos. Homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Feminicídio por se tratar de um crime contra a mulher em razão de sua condição de sexo feminino e assegurar a impunidade de outro crime, neste caso o estupro, do qual ele também foi acusado. A denúncia foi acolhida e Daniel foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Como o crime ocorreu, durante o período em que ele estava em regime aberto, Daniel teve seu direito revogado e voltou à prisão, onde aguardou o julgamento. Em 11 de novembro de 2021, no Fórum da Comarca de Bom Jardim, Daniel Santos Souza foi a júri popular pelo assassinato de Thais Andrade da Silva, ocorrida em agosto de 2019. O julgamento teve início por volta das nove horas e o fórum estava cercado por medidas de segurança desde o início da manhã. A área próxima ao prédio chegou a ter o trânsito interditado. A sessão foi conduzida pelo juiz de direito, Flávio Fernandes Gurgel, enquanto na acusação estava o promotor de justiça, Fábio Santos Oliveira. A defesa do réu ficou a cargo de um defensor público. Durante o julgamento, Maria Iris, mãe da vítima e madrasta do réu, foi convocada como testemunha de acusação. Ela relatou que Daniel havia prometido vingar-se após ser expulso de casa. Maria Iris explicou que impôs ao marido, pai adotivo de Daniel, a exigência de que o enteado deixasse a residência como condição para que ela continuasse morando com ele. Essa situação teria despertado ódio em Daniel. O conselho de sentença deniberou e considerou Daniel Santos Souza culpado de todas as acusações imputadas a ele, resultando em uma pena de 39 anos e 4 meses. A sentença determinou que a pena fosse cumprida inicialmente em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A soma da pena anterior, de 5 anos e 4 meses por furto qualificado, resultou em uma sentença total de 44 anos e 8 meses para Daniel. Em 2022, ele solicitou liberdade condicional, mas o pedido foi negado pela Justiça, pois ele ainda não havia cumprido um terço da pena necessário para tal concessão. De acordo com o cálculo penal, Daniel só poderá ter a possibilidade de liberdade condicional em dezembro de 2045. Atualmente, ele permanece detido, cumprindo suas penas. Você se lembra ou conhecia esse caso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.